Olha, Brunão, olha o que eu vi lá. Caraca! Virei aqui, nós escolhemos a máquina aqui, mas peraí, dá para nós pausar para eu ver lá? Ótimo! Vamos, vamos, sem pausar, sem pausar, né? Vem cá, Leandrão, olha isso aqui, Leandrão. Pula aqui, Brunão, sem cair. Você não cai? Cai não. Cara, eu tomei um tropeço aí hoje cedo, quase que eu vou, velho. E aí, John? Como é que você tá? Olha o goberron, manezinha. O John é o verdadeiro mito, esse aqui nós chamamos ele de Da Vinci, das montagens. É. É o verdadeiro, Leandrão, tem um rolo aí que você vai pisar em cima, cara. Ele é o Monet. Conhece o Monet, as pinturas de Monet? Nem eu, só sei do nome. Você conhece? Quem fala um pintor bom aí, Neto, né, aqui? Pintor bom é Akira Toriyama. Esse é um pintor top, não é verdade? Pintor bom é o seu Zé, que fez lá a obra lá na casa do Leandrão, né, Leandrão? Tá rindo, hein, tio? Olha aqui. Cara, não, sério. Vamos mostrar pra vocês, ó. Fonte, qual fonte tá aqui? Super frame. E essa aqui você vê com o Ronaldo. Tem o Ronaldo que conseguiu explodir ela, né? Super frame SF 550... É, B550FL. Agora tem uma novidade pra vocês, meu consagrado. Olha o gabinete. Veja o gabinete. Cadê? Onde tá a marca do bichão aqui? Mostra pra nós aqui, John. Little John. Esse aqui tem a marca no frame. Esse aqui, se desligar o fã, aparece? Nas fãs, tava escrito quando ele tava desligado. Posso dar um power off, né, John? Dar um power on de novo? Ó. Ó, consagrado. Vai vendo. Ó, vem com três fãs, tá? Não tem miséria aqui, não. Vocês sabem o que eu falei pra vocês, né? Olha lá. Dá pra pegar lá, Leandrão? Gabinete da super frame. Cara, acabou de chegar. Qual que é esse aqui? Esse é o Fortress ou esse é o Bastion? Esse aqui? E esse é o... Esse é o Fortress? Ó. Gabinete super frame Bastion. Lembra daquele joguinho Bastion? Baseado ou no jogo? É? Nada, brincadeira. Galera, ó. Então vem, ó. Três fãsão RGB. Espaço de sol pra você montar. Ventilação superior. Ó. Bateu o ligar. Ó que coisa mais linda que fica. Tem controlador de cor aqui, John? Tem aqui, John. Aqui? Ó. Olha lá, olha lá. Caraca, hein? Olha. Ó, poderoso. Olha esse aqui. Que chique, Brunão. Ó. Nossa. Olha lá. Ó. Tu, 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 tu. Festa no AP, ó. Nossa, cara. Quanto efeito, hein? Meu Deus do céu. Ó, esse é aquele que fica dando respiração ou não? Tá fixo? Não, respira, ó. Ah, e troca de cor, ó. Ó. Agora é fixo. Ah, hoje eu quero vermelho. Tá aí. Ah, hoje eu quero verde. Tá aí. Ah, hoje eu quero azul. Tá aí. Ah, hoje eu quero... Que cor que é essa aqui, Andrão? Amarelo. Verde amarelado. Tá aí. Ah, hoje eu quero roxo. Tá aí. E essa cor, o que que é? Azul. Que era um azul calcinha. Azul piscina. Esse é branco. É branco. Caraca, tem... Rainbow. Rainbow, Rainbow. E? Ó. Aí voltou. Meu Deus do céu, cara. Voltou? Voltou. Então vai. Djam, 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 djam. Olha aqui. Rainbow. Aqui é Rainbow? É. Aí, ó. Ó, dois conectores USB superior, 2.0, 1.3.0 e tem dois conectores em P2 aqui, Desson. Gabinete, cara, esse aqui é o foco em custo-benefício, pra você montar aquele PCzão, você não quer gastar muita grana. Vamos deixar uma pressão top da balada pra vocês. Olha aí, cara, você já sabe que super frame, velho. Monitor top, fonte top, teclado top, mouse top, o headset velco mais vendido da história da Terabyte. Top. E mais agora os gabinetes. São dois que tá começando, daqui a pouco vamos ter uns 20 em gabinete aí. E vamos mostrar agora um segundo rapidinho pra galera. Ó. Esse, o que que é esse aqui, John? Nossa, é aquele que você vai girando e aumenta a altura? Ah, eu quero um desse pra mim, cara. Olha que chique, velho. Hã? Dá Terabyte? Sério? Hã? Tem dúvida dele, não? Ah. É engraçado que eu digito Terabyte no site pra ver os itens que tem e aparece ele. Aparece? Eu não entendia nada. Eu não sabia que ele era da Terabyte. Olha aí, cara. Que massa. Ó. Olha esse aqui. Oi, ô, Leandrão. Vem mostrar. Oi, esse eu gostei da fita, hein? Tá chique esse. Tá, é bonito, hein? Esse é elegante. Eu achei elegante, sim. Esse top, né, Brunão? Ó. Vem com fã traseiro. Achei ele minimalista. Minimalista. E, tio, os dois são vidro temperado. Vidro temperado? Os dois? Vidro temperado, os dois. Nada de acrílico. Nada de acrílico. Olha a floração disso aqui, velho. Tarugo, ó. Esse aqui não tem perigo de não passar calor aqui, ó. Sai tudo embora, ó. Esse aqui, se você quiser fazer massinha de... Pra fazer aquele salgadinho, quadradinho, ó. Você só bota a massa em cima e aperta que ela sai cortada embaixo. Olha aí que beleza. Muita coisa. Muda de cor também, João? Aqui? Vamos lá. Ó, ó. Uia, rapaz. Ó, e moda da fã lá atrás também, ó. Ah, lá também? Ó. Ah, é simcado. Ó, ó. Olha o que que o cara montou aqui, ó. Uma Red Devil. Qual que é essa placa da Vida aqui, João? É a 6700 XT. 6700 XT, a placa preferida dos Miners. Hoje é uma 6600, né? Cara, esses caras gostaram dessa placa. Diz que dá um hash massa, né? É. Diz que dá. Diz que tá melhor que a GeForce, essa, eu acho. Ó. Veja aqui, veja aqui, veja aqui. Lá, Landrão, lá, Landrão. Olha que chique, cara. Ó. Lembra da Andréia? Acho que depois a Andréia vê isso aqui, ela vai falar pro namorado dela, não, quero outro gabinete. Não quero mais, ó. Olha, olha. Que bonito, hein? Ó, Galena. Fixo, ó lá, só outra cor. Outra cor, outra cor, ó. 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 Ó, não quero cor nenhuma na minha casa, quero tudo escuro. Tá aí, ó. Agora você festa na pé. Aí, ó. Consagrou. Gabinete Super Frame Bastion, Gabinete Super Frame Fortress. Isso aí, John. Ambos com janela lateral de vidro temperado. Já está vendo o Saga Terabyte, o pressão tá, ó. Top da balada. Que briseira. Em breve vai chegar mais modelo, nós vamos fazer modelo daí maior. Mid-towerzão, full-towerzão, tuduzão vai ter aí, cara. Vai estar top o negócio. Olha o Foflito passando, ó. Mandar um beijo pro Foflito lá, ó. Olha lá. Olha lá. Rapaziada, é o seguinte. Hoje eu tenho a surpresa pra vocês. Olha que coisa mais linda. Essa cadeira. Terabyte Edition. Já está à venda no site da Terabyte. Já está lá no canal do Brunão, da Grape Tech. Já está nos canais da galera aí do Brasil. Linda. E, ó, promoção relâmpago pras meninas só hoje. Só hoje. Se você comprar uma cadeira gamer, você vai ganhar de brinde um verdadeiro award de Dan Marquês saído lá da... Como é que é? Ela é da Noruega. Um viking. Isso aqui é um descendente de viking. Fizemos a ficha do Maicão, puxamos o DNA dele, descobrimos que ele é descendente de Ragnar Rothbrook. O verdadeiro... Primo do Bjorn. O Bjorn não é filho do Bjorn. Você foi primo do Bjorn. Mandar um abraço pra Lagertha. Sonhei com isso tantas vezes. Como é que é? Eu só sei de uma coisa. Quando esse vídeo ir pro ar, na hora que ele chegar em casa, a mulher dele vai olhar pra ele e vai falar assim. A Lagertha sonhou, né? Caderninha da Terra Baixa, rapaziada. Olha aqui, coisa fina. Aguenta o titio. Dá pra deitar? Dá pra deitar? Ó, 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 ó. No dia seguinte... Olha aí, olha aí, olha aí. Sobe o bracinho? Ó, aqui, ó. Ué, Maicão, mas tem botão pra do que lá, não é? É 3D, né? 3D? 3D. De frente, de lado, de trás? Ó. Ah, louco. Galera, coisa linda, coisa linda, ó. Qualidade. Ó, tudo costuradinha. Ó, a costura super acabada. Daqui a pouco tá chegando mais, hein? É isso que eu ia perguntar. Vai ter outras cores? Vai. Vai. Essa aqui, ó, é uma edição especial, vou dizer pra vocês, tá? Ela é muito bonita essa cor. É, essa é uma edição especial, tá, galera? Preciso passar isso pra vocês. Não vai, não sei se ela vai ser comercializada por muito tempo nessa cor. Porque essa aqui é um conceito que a gente fez. Vai vir daí super frame bastante, né? Terabate a gente vai fazer mais assim pra galera mesmo. Fluencer, The Media, entendeu? Mais pra presentear e tal, mas algumas ainda estão vendo no site. E aí nós vamos bater forte. E aí vai vir uma super frame, por exemplo, mesma cadeira, igualzinha. Mesmo acabamento, tudo. Só que é essa daí já pra vender mesmo, pra moer. Tá, essa aqui, ó, aproveita que vai ser edição especial, cara, se você tiver uma cadeira dessa, é a mesma coisa que saia aqueles carros lá, 200 unidades, depois não tem mais. Aproveita e põe no carrinho também um bonézão e a camisa daquela bike. É mesmo? Ó, chique, é demais. E aí, 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 ó, chique, é demais.